Linda, né Pedrita? E cheirosa. É, gente, Pedrita já falou, já cantou a letra, gente linda e cheirosa. A gente tá recebendo hoje aqui no estúdio do Café com Blink, Tom e Léo. Sejam muito bem-vindos, meninos. Bom dia, bom dia pra vocês, um prazer imenso estar aqui pela primeira vez. E bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. E um bom dia do Léo também, gente. Que honra poder estar aqui com vocês, né? Que bacana, gente. Os meninos que são de, lá da Cacilândia. Da Cacilândia. É da Cacilândia que fala. É, porque o neto já conheceu. Exatamente. Um abraço pro neto de Cacilândia. Da Cacilândia. O Corumbá, isso é de Corumbá mesmo ou é só o nome artístico? Ele nasceu ali do ladinho já. Nasceu lá da área ali. É lá da área, mas a gente faz tudo em Corumbá, né, cara? Vai estudar, vai trabalhar, faz tudo por lá, mas a gente vai de lá. Ai, gente, que legal. A gente tá recebendo aqui Tom e Léo. Já tem aí estrada, muito estrada. Gente, os meninos estão com cada trabalho lindo. E claro, a gente trouxe aqui eles no Café com Blink pra contar um pouquinho da história desses meninos pra vocês. Eles são de Cacilândia. O pai vocês já devem conhecer, que é o famoso Leal. Leal. É, gente. Gente, compositor. Lá de Aparecida do Tabuado. Vocês também tiveram aí um... Quando vocês tinham uma dupla com o pai, era você, né, Tom? Isso. Participaram do Raul Gil. Participamos do Raul Gil. Eu lembro disso daí. Eu lembro disso daí. Vocês ficaram bastante tempo no Raul Gil, né? Foi uns três anos, mais ou menos, né? Uns três anos. É, então, e aí, e é muito legal saber que as coisas também evoluem, novos projetos surgem, né? E isso é muito bacana hoje, os dois irmãos juntos. Gente, que orgulho pra esse pai, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a formação da dupla. Olha só, né? Depois que nós saímos do programa Raul Gil, eu e meu pai, ficamos lá três anos, começamos como Calouros, né? Depois, começamos a fazer aquele quadro, homenagem ao artista, fomos os primeiros Calouros a fazer homenagem ao artista. E saímos do Raul Gil em dois mil e dez pra dois mil e onze, e o meu pai já estava cansado de São Paulo, porque ele já tinha morado mais de dez anos em São Paulo, tudo, e não é fácil, né? Não, quem já morou em São Paulo sabe que não é fácil. É uma rotina muito intensa. E aí, o nosso pai virou pra mim e falou, filho, vou pro Mato Grosso, vou me concentrar nas composições, né? E eu fiquei em São Paulo fazendo carreira solo durante três anos. E um belo dia, meu irmão me liga, meu irmão estava trabalhando numa usina lá no Chapadão do Sul, meu irmão me liga e fala, mano, vai ter um festival de música aqui. Eu queria muito que você viesse pra cá, porque eu tô com saudade, a mãe tá com saudade, o vovô, a vovó. Vem pra cá pra você participar desse festival de música, que eu tenho certeza que você vai ganhar. Ah, aí, ó. E aí eu vim de São Paulo, né, pra resumir, vim de São Paulo, cantei no festival, graças a Deus consegui ganhar o festival. Meu irmão também cantou solo e ele ficou em quarto lugar no festival. Olha aí, gente. No sertanejo. E a nossa mãe cantou gospel e ficou em segundo lugar. Olha aí. Na categoria gospel. Então a família... A família rapou o prêmio do festival. O povo do Chapadão ficou meio bravo. Vocês querem pôr, vai rapar todo o prêmio, né? Então. Mas assim, foi muito interessante. E aí o pessoal falou assim, por que vocês dois não cantam junto e tal? E a gente ficou naquela, né, mãe? Foi uma luz, né, que a gente, poxa, que bacana, né, essa ideia pessoal, né? Vamos orar, vamos pedir adeus, né? É. E assim, a condição é uma história inusitada, porque assim, eu já tava há três anos na usina e eu tava já fazendo um plano de carreira lá. Eu já tinha sido promovido duas vezes, operador de centrífego, fermentador. Só que eu tava na destilaria e já tinha um ano e nada de promoção, né? Aí eu falei pro meu irmão, mano, eu vou pressionar a galera pra eles me promover. Se eles não me promover, eu vou pedir pra eles me mandar embora e eu vou pra São Paulo te ajudar. É. Te ajudar. A intenção não era cantar assim, né? Porque eu não era cantor, eu entrei no festival pra brincar e tal, assim. Mas até que deu bom, era só duas canções. Eu tirei direitinho e cantei, né? E aí, cara, não deu outra. Fiquei na bota da galera, não teve promoção. E aí eu insisti lá com eles, me mandaram embora. Fui pra São Paulo. Primeiro show do meu irmão, ele falou, não, cê não vai... Ele cabiu dois microfones e falou, cê não vai carregar caixa e nem fazer outra coisa, cê vai cantar comigo. E graças a Deus, estamos há oito anos juntos e Deus tem abrido as portas pra gente escancaradamente e só tem fortalecido ainda mais a nossa dupla. Gente, que história linda! Que história bacana! Não, resumindo. Tem muitas coisas assim. Quantos anos? E lá vai, lá vai. Eu tenho trinta e três. E você? Eu tenho trinta e nove. Cês namoram? Eu sou solteiro. Ai, gente, mas por que essa vida de show não deixa namorar? Como que é? Já quer ir pra estrada já, né, Pedrita? Claro que não, pô. Eu entro de férias semana que vem. É muito difícil namorar sendo cantor sertanejo, porque cê nunca para num lugar, cê sempre tá na estrada, tá viajando, tá divulgando. Então, realmente, a pessoa pra aguentar um cantor sertanejo já tem que ter muito sangue frio e muito amor. Seria mais fácil se vocês fossem funkeiros, então? Não! Meu Deus! Gente, que designa! Às vezes. Às vezes seria mais fácil. Gente, essa Pedrita tá demais hoje, hein, Pedrita? Tá querendo se arranjar já. Tá, tá querendo. É que ela sai de férias na semana que vem, tá querendo um ônibus pra ela se ir. Não, ela sai de férias e tá querendo passar uns dias em Goiânia. Mas eu acho que o Tom e o Léo tá solteiro, porque eles não tão no estado do Mato Grosso do Sul, porque senão eles já estavam casados. Tinha caçorra e não dava seta. Gente, não dava seta, ô meu Deus do céu. Lá em Goiânia tem que dar seta, não tem como. Mas, gente, olha, eu queria que vocês agora contassem pra gente como é que tá o mercado hoje do Tom e Léo, né? Que eu acho muito bacana a gente falar sobre os lançamentos, sobre com quem vocês estão trabalhando, que isso é muito importante, né? Inclusive, eu quero mandar um super beijo pro nosso diretor aí, diretor Ninho, querido, diretor. Gente, e também a Giovanni e o pequenininho, né? Que tão sempre aqui, o menininho que tá sempre ouvindo a gente, tá sempre junto com a gente aqui. Meninos, como é que tá essa relação hoje, né? Da dupla Tom e Léo, por onde vocês tão passando? Com quem vocês tão produzindo? Que eu acho que isso é muito legal, né? Sim, nós produzimos um DVD, né? Com o produtor lá de Goiânia, Gêner Mello. Sim. Né? Produtor aí de Zé Neto Cristiano. Seu Polícia, né? Sim, sim. Simone Simari, entre outros, né? E fizemos um DVD, assim, com regravações sertanejas, não, não, obviamente, defendendo a bandeira da música sertaneja, né? Regravamos Milionário José Rico, Victor e Léo. Christian Ralf. Christian Ralf, Leandro Leonardo, dentre outros. São canções que o pessoal pede demais pra gente na noite e tem que fazer, né? Não tem jeito, não tem jeito. E aí lançamos algumas canções inéditas também de alguns compositores, mas o Tom e Léo lançou um repertório mais moderno dessa vez, porque nós sempre fomos muito conservadores. A gente sempre, não, vamos lançar romântico, vamos lançar, mas não deixamos o conservadorismo da música sertaneja de lado, até porque lançamos uma canção chamada Domingão Nublado, na contramão de tudo que tá rolando. Ela é mais ou menos no estilo, ela tem um estilo musical, né? Um ritmo guarânia. O nome dela é Domingão Nublado. Domingão Nublado. Chique. E ela lembra um pouco aquelas guarânias do Guilherme Santiago, tipo, jogado na rua, Casa Amarela, mais ou menos naquele estilo. Sim, sim. Uma história singela, romântica. E uma história bem singela, que fala que você encontrou o seu sonho numa padaria. Nossa, gente! Agora sim, estamos há 60 dias trabalhando ela no estado do Goiás, né? Entrou no Triângulo Mineiro e se Deus quiser, nós vamos trazê-la aqui pro Mato Grosso do Sul. Semana que vem já começa a tocar nas rádios do Mato Grosso do Sul, graças a Deus. E a experiência das letras são experiências próprias? Sim, com certeza. A maioria das nossas músicas são nossas mesmo, né, meu irmão? Com certeza. E assim, mas nesse DVD em específico, a gente também ouvimos músicas de outros compositores e gravamos músicas de outros compositores. Inclusive a Domingão Nublado, do Ivan Medeiros e da Valéria Costa, que são compositores daquela música. Não tá fácil ficar sem teu amor. Guilherme Santiago. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, que tem músicas dele. E agora o Tom e o Léo tem a Domingão Nublado, né? Domingão Nublado. Podemos fazer pra vocês? Chique, claro, com certeza. Essa vai pra vocês e todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Blink! Domingão Nublado. Era tarde de domingo, dia preguiçoso querendo chover E eu, sem nada pra fazer Saí de roupa amarrotada, cara amassada, chinelo e boné Simbrão Nublado. Simbrão do jeito que a vida é Pão com manteiga, um pingado Quando olhei pro lado, coração disparou Que ironia, que ironia numa padaria que é cheia de sonhos Encontrei o amor Sem esperar Eu achei ela Foi tipo assim Cena de novela Sem esperar Eu achei ela Foi tipo assim Cena de novela E naquele domingão Nublado Saí de casa pra comer Voltei a apaixonar E naquele domingão Nublado Saí de casa pra comer Voltei a apaixonar Gente do céu Que modão lindo, hein? A Pedreta tá apaixonada. Vocês já fizeram a coreografia pro TikTok? Não, Pedreta. Vai ter montagem já, né? A Pedreta já vai fazer, já, gente. Mas a coreografia seria legal com um sonho, né? De padaria. Claro. Ah, com certeza. O sonho de padaria é o sonho de muita gente. O Chá de Alice, lá, quando a gente fez um pé na estrada lá no Goiás, O pessoal fala, o pessoal liga lá e fala Eu quero ouvir a música da padaria Eu quero ouvir a música do sonho Inclusive bateu na... Essa semana agora bateu o primeiro lugar na Jé de Goiás, né? Graças a Deus, semana passada. 60 dias de execução E sempre fica ali entre as 10 mais E semana passada a gente conseguiu o êxito de chegar em primeiros mais tocados Nós não esperávamos, sabe, gente? Que uma música diferente Porque ela é diferente de tudo que tá rolando no mercado O mercado opta muito pelo comercial, né? Pela música comercial Uma música mais viral Pra acontecer rápido, né? E a gente não Vamos lançar essa música aqui Que conta uma história inusitada De um cara que tá lá num domingão na casa dele E ele sai pra comer, tomar um café, né, meu irmão? Com certeza Então, assim, nós não esperávamos E fomos pegos de surpresa, né? Essa música já há dois meses de lançamento Você pode olhar lá Ela sempre tá entre as cinco mais tocadas do estado de Goiás E o estado de Goiás é um estado bem crítico Consome, né? Consome muito Consome, então, assim, a gente É... E, inclusive, a música Ela conta, muitas vezes, a história que a gente se vê no dia a dia Eu acho que isso é uma receita Isso é uma receita deliciosa Porque a gente se vê na letra da música, né? Então, isso é muito gostoso Da gente tá ali E aí pensando Caraca, podia ser comigo Imagina, gente! Então, isso é muito legal Você imagina, você tá numa padaria lá Fala, caramba Se apaixona lá E sai pra comer e voltei a apaixonar E pro amor, assim, pode ser no supermercado Pode ser na fila de um banco Pode ser num cinema, num shopping Qualquer lugar, né? Quantos amores, né? Pode ser numa rádio, né, Pedrita? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Durante uma entrevista Não, deixa eu te perguntar um negócio Claro, acho mais perguntado Você tem língua presa? Eu tenho um pouquinho Eu adoro, adoro charminho Pedrita, chega! Não, outra dúvida Pedrita, para! Por que todo cantor sertanejo usa jaqueta de couro até no verão, no calor? No calor? No calor, aqui o estúdio, como é que tá? É! Aqui, né, gente? Você tá passando frio aí Mas eles chegaram todos engomadinhos de jaqueta de couro até tixe Porque se for, tá dando certo Meu Deus, Pedrita! Pedrita, para! Para! Se comporta! Esconda a piqueta aí de atadura também Meu Deus, gente, desculpa, tá? A Pedrita às vezes se descontrola Mas, gente, mas esse negócio da jaqueta de couro é estilo, gente É estilo, Pedrita É só pelo estilo? É, mas isso aqui não é cor, não É só uma imitação, Pedrita É corino É corino Não é com a imitação de mulher, então tá bom Então, te abrindo Não sai, Pedrita! Gente, meninos, eu tô encantada com o trabalho de vocês Eu acho que, acho que todos nós aqui, né? Quem tá também vendo, ouvindo a gente na Visual Radio Também está, nesse momento, muito encantado com o trabalho de vocês A gente quer dar parabéns Muito obrigado Eu quero que vocês falem pra gente o Instagram De vocês, as redes sociais Pra quem quiser acompanhar o trabalho de vocês No YouTube também pra acompanhar de músicas, né? Isso aí Pessoal, é facinho É só pesquisar Tom e Léo Oficial lá no Instagram Pra poder acompanhar a gente lá Nosso dia a dia, nosso trabalho Quem quiser curtir o nosso DVD também Tá lá no YouTube É Tom e Léo Vai aparecer o Tom e Jerry lá Porque você é mais famoso Mas é só pesquisar Tom e Léo Tem Facebook também, é Tom e Léo No Spotify, nossas canções estão lá Eu também, a gente não podia deixar de agradecer O Ninho Hoje eu acredito que é o terceiro dia que estamos aqui E assim, o Ninho já abriu portas aqui pra gente Que a gente Que nós demoraríamos mais de 10 anos pra conseguir Por conta própria Obrigado, Ninho Que Deus abençoe Mais cedo até Vocês mencionaram que o DVD tá no YouTube Mais cedo a gente tava acompanhando aqui, né, Thaís? Você tava vendo no YouTube Exatamente Quando vocês gravaram justamente a evidência com o pai de vocês, né? No DVD, né? Gente, a gente quase chorou Que coisa linda Aqui ele foi na Vila Cavalcário, em Goiânia Mais acústico, né? Aham E o nosso pai participou com a gente evidência E eu achei lindo demais Porque assim, a gente vê artistas como vocês, né? Que já estão, assim, em ascendência Os meninos têm 400 mil seguidores no Instagram já, sabe? Então assim Quase Não, quase Ah, mas já vai chegar já E aí, assim Quando a gente vê que vocês estão ali com o pai de vocês Eu achei muito bonito e muito honrado, né? É demais Todo o carinho que vocês têm pelo pai de vocês Pela história de vocês Pela família de vocês Eu acho que isso não tem preço, né? E isso faz parte do caráter de vocês E é o que vocês trazem pra música Essa leveza Esse carinho Eu acho que isso, assim, é a receita Né? Família Família é tudo na nossa vida, né? A base Pai, mãe Os avós, né? Até mesmo os tios que são próximos Família é a base de tudo Óbvio que os amigos são importantes Claro que é Os amigos são importantes Mas o amigo já pega ali você formado Já pega você E a formação da cabeça, né? Do ser humano Vem do pai e da mãe, né? Da família em casa É muito importante E eu e meu irmão Somos família mesmo Eu acho assim Não tem nada melhor do que Você ver um sorriso estampado No rosto de uma pessoa Você fazer o bem E assim, o pai sempre Desde criança cantando Compositor Levando a arte da música Levando a arte da música E a gente seguiu os passos dele E a gente sempre tenta fazer Da melhor forma possível, né? Pra gente sempre levar o bem E sempre tratando todos com igualdade Com respeito Que é o mais importante de tudo Todos nós somos seres humanos A gente veio Do mesmo lugar Vamos voltar pro mesmo lugar Então assim, somos iguais E temos que respeitar Cada um tem a sua história Cada um tem o seu dom, né? E nesses três dias aqui Pô, quantos sonhos realizados, né? A gente poder estar aqui com vocês Com os ouvintes aqui Essa galera abençoada de Campo Grande Todo esse estado maravilhoso Que é o nosso estado Sempre quando a gente Tá lá em Goiânia A gente fala que nós somos Sul-Mato Grossenses, né? É, sempre Estamos há oito anos lá, né? Não, e estamos encantados Com a cidade de Campo Grande Que legal Eu não sei vocês que moram aqui Mas assim Nós que moramos em Goiânia Assim, a gente É uma cidade Tá se tornando meio frenética, né? Assim, tá parecendo com São Paulo Já uns motoristas Que não Os motoristas lá Não dão seta Também Ai, viu? Tá vendo? Também Mas eles são Aqui a gente viu Muita gente dar seta Ai, viu? Viu? Ficam falando que é um pouco grande O pessoal tá aprendendo Dá seta Cara, mas assim Às vezes não vira pro mesmo lado Mas dá a seta, né? Mas assim A infraestrutura tá muito linda Linda, é verdade As pessoas, assim A gente Tem visto, assim A recepção delas A gente tá apaixonado Tô achando que nós vamos mudar pra cá Eita Olha A gente pode Até não se mudar Mas aqui a gente vai ter uma casa aqui É isso aí É isso aí Não, mas qualquer coisa A gente aluga um quartinho lá no Ninho Aí já fica por ali perto da hora O Ferranti, nosso parceiro musical O Ferranti, grande cantor Já falou que ele tem dois quartos lá Aí, ó Pronto O Ferranti tá aqui com a gente também Parceiraço da Blink 102 O Ferranti também canta O Ferranti canta Quem são esses meninos da equipe de vocês? Ai, sei Tô falando É ficar de olho em geral Tá o Ferranti aqui E o nosso parceiro Que ele é fotógrafo Ele mexe com edição de vídeos É verdade O nosso É o Bruno Oi, Bruno Bruno Oliver Prazer, Pedrita Instagramável Ela quer dar um jeito Pra aproveitar as diferenças dela Ela vai pra todo mundo Tá de boa Meninos Ó Levem a mensagem Corrijam todo mundo lá no Goiás Que fala o Mato Grosso Tá Ah, eu sempre falo Mato Grosso do Sul Levem essa mensagem Para o mundo Gente que falou pra esse aí Tem Bidu, né Levem essa mensagem para o mundo Mensagem para o mundo Exatamente É do Sul É do Sul É do Sul Busquem conhecimento É do Sul Estou sentindo a energia Muito grande De vocês Maravilhoso, gente E isso Quem tá fazendo Não é o Corumbá, tá É o Tom Do Tom e Léo Beleza? Ah, eu sou fanzaço Do E.T. Bilundi Eu vou lá conhecer Lá em Corguinho Um Corguinho Fanzaço Você sabia que as naves dele Tá começando a aparecer Começando a aparecer Viu os vídeos A NASA A NASA já falou que tem Quanto que o menino do Tesla Diz que vai pagar Pra alguém que Fotografar um OVNI Eu não sei Mas se for um milhão Eu vou sair correndo Pedrita Já vão botar você no circuito Aí pra gente fotografar Quem sabe a gente ganha Se você viver no céu Não é o OVNI É jatinho Ah, entendi Meninos Muito obrigada Pela presença de vocês Tom e Léo Queremos finalizar vocês Só com um pedacinho E nessa loucura De dizer que não te quero Conegando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Sei o que? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Eita Eita Jesus Coisa linda Obrigada Gente Daqui a pouquinho Esse conteúdo completo Vai estar lá no nosso site Em blink102.com.br Café com Blink Café com Blink Brink Marcos Marcos Diz que ela Que tem saudade